Bom dia, boa tarde meus amigos, parceiros Amigos e amigas internados Estamos aqui no Rubinho Bar Meu amigo Rubinho O Ponte do Peixe, o melhor peixe frito de Guarambi Estamos aqui, juntamente com meu parceiro Cobrinha Programador no lance Estamos aqui, estava ali na TV Conexão É, é o último programa nosso A gente chama parceria Mas o meu amigo Cobrinha vai permanecer com o programa dele lá junto, misturado Então, diferenciado a todos Estamos aqui, meu amigo Rubinho Aqui, ó, o Ranga abençoado em Deus aqui para o senhor que pode ver, ó Uma tilapinha frita com feijãozinho farofado Uma saladinha por cima Cobrinha está tomando aqui sua cervejinha Rubinho aqui lá, lá Rubinho Um salve pessoal aí, ó Rubinho Bar, em breve tem uma faixa aqui em cima toda bonita Toda enfeitada, então A gente vai agilizar para ele Deixar no jeito, vai fazer lá na FrexCol Que é a parceria da gente, um parceiro Então, o melhor peixe frito de Guarambi Recomendo aqui no Rubinho Bar No bairro Boa Vista, ao lado da TV Conexão Guarambi A gente assistiu nisso Forte abraço a todos, que Deus abençoa Abençoado a tarde Nós juntos misturados, sempre fazendo um jeito diferente Deus abençoa Lá cola Bora, sim, vai É Vamos lá, só alegria Atenção 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 Obrigado.